Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento, para comentar o resultado da Zemp, da operadora de fast food até esse momento, é Burger King e Popeyes, com forte possibilidade de expansão, que a gente comentou no quarto trimestre de 2023, e a gente vai falar um pouco mais aqui também. A estrutura acionária na tela, com o controle consolidado no Mubadala, toda a discussão sobre governança, direcionamento e possibilidade de oferta pública de ação, de tentativa de compra de controle, desculpa, de tentativa de fechamento de capital, feita no quarto trimestre de 2023, então o vídeo aqui embaixo na descrição. Na sequência, a gente tem a evolução do preço, bastante volátil no período, pontada negativa mais acentuada ali, possibilitando aumento na posição, e aí a gente tem justamente o aumento de 26% nos R$3,57. Preço ainda abaixo do pior momento, consideravelmente abaixo do pior momento da pandemia, faz zero de sentido. Em novidades sobre possível ampliação da operação, a gente tem a aceitação do interesse da Zemp pela, aceitação pela Salt Rock, do interesse da Zemp na operação do Starbucks no Brasil, então a gente tem o início de um due diligence, avaliação ali ponto a ponto, da operação da Starbucks no Brasil, para ver como é que pode vir a fechar o negócio. A gente está falando de um ativo ali, pré-recuperação judicial, está na ordem de 200 lojas e um faturamento anual que estava na faixa de R$400 a R$500 milhões. Com menos vínculo comprovado, a gente tem a Blooming Brands querendo sair do Brasil, está contratando ali, o dono da operação do Outback aqui, contratando o BOFA Securities, o Bank of America, parte de assessoria financeira do Bank of America, justamente para tentar a venda do Outback. A gente já tinha sondagem do Bombadala nesse sentido, usando a Zemp como veículo de investimento, então é mais uma possibilidade aí. Isso dito, a gente tem um trimestre robusto, mesmo com o momento econômico mais pressionado, o principal fator do momento continua sendo a precificação ridiculamente descontada versus a entrega da operação que não faz absolutamente nenhum sentido. A gente segue com um pouco mais de cor, com a rede de restaurantes na tela, onde a gente teve depuração, fechamento de 11 lojas deficitárias, que pioravam a operação. O do Delegance mostra um resultado pressionado, receita operacional líquida, desculpa, mostra um resultado positivo, receita operacional líquida vindo com aumento de 16,2% versus o mesmo período do passado. Considerando aí o último dos 12 meses do primeiro trimestre, com crescimento de 6,9%, continuamente crescendo, esse último dos 12 meses do trimestre passado foi 5, alguma coisa, 5,4%, 5,6%, passando aí pela primeira vez no primeiro trimestre de R$1 bilhão de vendas. Same source sales, forte no período, as vendas das mesmas lojas, com forte evolução tanto em BK quanto em PLK, tanto em Burger King quanto Pupay's Louisiana Kitchen. Para dar um pouco mais de cor, a gente tem a abertura das vendas, tanto em Burger King quanto em Pupay's Louisiana Kitchen. Ali embaixo, mais detalhes para quem quiser pausar e dar uma olhada. Na sequência, como de praxe, a gente tem a abertura das margens operacionais das duas operações, a margem bruta ali sendo colocada, same source sales chamando atenção e por aí vai. Nada demais, nada diferente do que a gente vem vendo. Está um pouco mais robusto. EBITDA ajustado com crescimento de 39% ano contra ano. Quando eu falo pré-IFRS, incluindo aluguéis, que é o que faz mais sentido, as margens de pré-IFRS indo de 5,8% para 6,9%. A gente tem na tela também o EBITDA padrão ajustado. Está a ex-IFRS mais relevante, como dito, por inclusão dos aluguéis, como despesa operacional, que nesse tipo de operação, que tem muita loja ali, então aluguel tem um fator relevante, faz mais sentido. Prejuízo líquido com uma queda de 20% ano contra ano, e isso por desconsiderar o pontual não recorrente de vesting, que nada mais é do que a antecipação de remuneração barra bônus para a retenção de talento. Isso foi comentado em short, teve comunicado da empresa e por aí vai. Nada que seja problemático e chama atenção. Como colocado, trimestre positivo, sem qualquer justificativa para a precificação do ativo. A geração de caixa operacional do trimestre robusto, na tela, forte efeito de melhoria operacional. A parte, se não me engano, é a barra verde gigante. Dinâmica de custos na tela, apenas para a informação de vocês, a gente tem um aumento no custo de mercadoria vendida como proporção da receita, que não é problemático, vinha numa forte decrescente há bastante tempo. A gestão ainda vê dinâmica com melhoria a ser capturada, então devemos ter redução disso daí. Aqui, apesar de aumento nas despesas com vendas, a gente teve uma queda forte ali do custo com o labor, com o trabalho, de 0,5 pontos percentuais, o que mostra justamente o efeito ali do totem se espalhando cada vez mais pela operação da empresa, é muito, muito forte. A alavancagem não preocupa, mas a gente está observando mais de perto, em 2,2 vezes, dívida líquida sobre a EBITDA versus duas vezes no período anterior, no quarto trimestre de 2023. A inflexão do macro contrata melhoria, e aqui a gente, obviamente, tem sazonalidade presente, pressionando a alavancagem um pouco para cima, dado que é o primeiro trimestre, um período bem mais fraco. Cronograma também ok, alinhado e não preocupante. Em fatores mais discricionários, a gente tem ecossistema digital, como sempre, evoluindo continuamente, na tela aí com detalhes para o pause. Canais digitais representando 49,6% da receita líquida. Anteriormente era 46,1% no trimestre passado, guiado aí pela evolução de totens novamente. Muito positivo. Finalizando, a operação continua em cenário pressionado, o cenário pressionado da operação atuando ali para ganho de eficiência, agora com forte mudança na dinâmica com o controlador, mas vem entregando um resultado bem robusto, com forte espaço para expansão, que a gente está vendo pelo Popaiz, e com possibilidade de novas franquias, aqui falando mais seriamente, mais claramente de Starbucks e Outback até o momento. O grande ponto aqui é que nada, nada, absolutamente nada justifica a precificação versus o que é entregue operacionalmente, a dinâmica operacional, simples assim. A minha posição está aqui do lado, a gente tem ali 6,51, um aumento de 50%, 4,20, aumento de 38% do total anterior, e 3,57, o aumento de 26% do total anterior. Eu vejo como um ótimo ativo para longo prazo, especialmente pela discrepância entre precificação e realidades, aqui é quase caindo dinheiro de graça. A alavancagem sendo observada, a gente vai ter fortes aportes se continuar caindo, como tivemos até agora. Uma vez que nada justifica o preço. E lógica, é a única forma de tomar a decisão no mercado financeiro para mim. Dúvida? A dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investiu com sim, só vai lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvidas, vale lembrar que quem aprende a mensagem da Bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e nos vemos aí nas próximas análises. Valeu galera, beijão! Tchau!